Abertura Começo por chamar a diretora de turma 12º A, a professora Vera Gomes, que vai entregar os diplomas aos pétalos alunos. Os alunos 12º A vão receber certificados de conclusão 12ª de São. Aishma Pandei, Constituição Monteiro, Filipe Acosta, Iris Marta e Lombardi. Aishma Pandei, Constituição Monteiro, Filipe Acosta, Iris Marta e Lombardi. Aishma Pandei, Constituição Monteiro, Filipe Acosta, Iris Marta e Lombardi. Aishma Pandei, Constituição Monteiro, Filipe Acosta, Iris Marta e Lombardi. Aishma Pandei, Constituição Monteiro, Filipe Acosta, Iojima. Obrigado. Obrigado. Vamos chamar Angela Chonchan, Carolina Mesquita, Gabriel Marques, Joana Dias, João Guiegas, Madalena Francisco, Matilde Martins, Natasha Santos e Rodrigo Vilão. E para que tiveram média acima de 17. Ainda não é tudo. Os alunos do 12º B vão receber os diplomas do quadro de valores pela sua participação excepcional de desporto de escola são o Daniel Roque, Gabriel Marques, Joana Dias, João Palma, João Guiegas, Matilde Martins, Natasha Santos, Pedro Brito e Rodrigo Vilão. Os restantes podem ser a sua participação. Obrigado. Vamos chamar a diretora turma Vera Gomes para entregar os quadros de... os diplomas às alunas Margarida Fernandes e Alice Nené, do 12º A. Também o Filipe Porto. Obrigado. Chamo agora a diretora turma do 12º C, Sra. Zélia Ribeiro, para integrar os diplomas às alunas da sua direção de turma. Os alunos do 12º C que vão receber os certificados de conclusão do 12º são Ana Aleixo, Carolina Cristo, Beatriz Squeira, Beatriz Dias, Bruna Ribeiro, Catalina Nunes, Ana Mendes, Inês Tureiro, Yalanda Martins e Margarida Martins. Obrigado. E o Gabriel Marques. Falta a Matilde Cardoso, a Nicola Quilino, o Pedro Fernandes, o Santiago Melo, o Xanquine e a Vitória Zambonetti. E o Gabriel Marques. Obrigada. Obrigada. E os alunos da ECM2C que entregam o quadro de valor são Beatriz Dias, Vitória Zambonetti e Catarina Nunes, pela sua participação no concurso nacional de jovens empreendedores. Obrigada. E agora o Pedro Santos, a Beatriz Esqueira e a Rana Mendes e a Catarina Nunes, pela sua participação excepcional no discurso. Obrigada. 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 Obrigada.